Quem foi Maria do Carmo Lima Pinto? Quem era a Dona Maria? Uma pessoa extremamente humana, de uma etiqueta assim invejável. A minha mãe nasceu em Airooca no dia 3 de maio de 1924. Ela era uma pessoa assim de uma extrema simpatia, de uma extrema generosidade. Para mim ela representa uma referência na minha profissão e uma referência para a minha vida. Quais foram as maiores necessidades e dificuldades para fundar a instituição Escola Estadual Maria do Carmo Lima Pinto? Logo veio uma ordem do Estado que o ensino fundamental deveria ser municipalizado. Maria Amélia me comunicou que aqui em Alagoa estava precisando de professor habilitado em matemática e física. Na época tinham algumas professoras, a maioria das professoras do Estado, elas tinham a disjunção no município. Quais foram as primeiras conquistas da instituição? Foram os projetos pedagógicos, né? A gente criou a Semana Cultural, a Semana do Meio Ambiente. Então o Estado resolveu ampliar a escola. Que a nossa escola cresça em termos de educação. Muito obrigada por esse muito obrigado. Obrigada.